Olá a todos que acompanham a nossa programação, chegou a hora de conferir as principais notícias e as melhores informações da cidade de Arceburgo. Começando, é claro, pelo boletim Coronavírus, é importante manter atualizado essas informações com 392 casos confirmados. 382 pessoas já se recuperaram da doença, 7 casos suspeitos e 7 óbitos. Volto a falar mais uma vez que esses números são desde o início da pandemia, desde o ano passado. Tem informação também que a Vigilância Sanitária do município de Arceburgo foi informada de que a UTI da Santa Casa de Guaxupé está na sua capacidade máxima, ou seja, 100%. Então vale lembrar que os pacientes de Arceburgo são encaminhados para a Santa Casa de Guaxupé, a Santa Casa de Mococa também é bastante utilizada pela população. Então vale a pena ficar em casa, fazer uso de máscaras e álcool em gel para evitar a transmissão e o contágio da doença. O governador de Minas Gerais também, o Romeu Zema, determinou nesta quarta-feira ontem, dia 3, o fechamento do comércio não essencial e um toque de recolher das 20h às 5h da manhã e restrição de circulação de pessoas em duas regiões do Estado, que estão à beira do colapso. A decisão vale por 15 dias, as regiões que estão na onda vermelha serão monitoradas diariamente. E essa onda roxa, caso a situação piore, 3 delas estão em situação mais alarmante, seja o Norte, Triângulo do Sul e Leste do Sul. Arceburgo, por enquanto, não está nessa onda roxa, mas vale ficar atento e prevenir. Prevenir é sempre melhor que remediar, não é mesmo? Bom, eu vou ficando por aqui e volto nesta sexta-feira com mais informações. Brenda Fernandes para o Jornal da Direta.